E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Socialism Sucks, leitura comentada. E agora a gente vai finalmente começar de fato, vamos para as vias de fato, vamos começar aqui pelo capítulo 1. Socialismo faminto, Venezuela, janeiro de 2017. Vocês precisam ir para a Venezuela, disse nosso amigo Marshall Stoker, enquanto comíamos lagosta com cerveja em New Hampshire, no final de julho de 2016. Marshall é uma espécie de capitalista de aventura, capitalist venture, venture capitalist. Ele estava no Egito fazendo negócios imobiliários durante a primavera árabe, quando precisou aceitar suas perdas e sair da cidade. Agora dirige um fundo mútuo de mercados emergentes para uma grande empresa em Boston. Bob e eu gostamos de seguir a sua página no Facebook, Faceboomer né gente? Que destaca suas viagens e locais exóticos, como as selvas do Mianmar ou desertos da Mongólia. Ó, se tivesse na Twitch já ia tomar ban. Enquanto procura países para investir. Nós concordamos, a Venezuela estava em nossa lista, mas o país é uma bagunça completa. Nossas esposas, Lisa e Tracy, já haviam estabelecido essa regra. Não tínhamos permissão para sermos mortos ou acabar na prisão enquanto trabalhávamos nesse livro. O que era bem provável. Suponho que as apólices de seguro de vida maiores as teriam acalmado um pouco. Mas ora, nenhum de nós tampouco deseja morrer. Marshall deu uma sugestão, que fez a viagem parecer mais segura em prática. Basta voar para a Colômbia e viajar até a fronteira com a Venezuela. Você pode verificar o que está acontecendo a partir daí e talvez aventurar-se a cruzar. Isto será seguro o suficiente. Além disso, há muita atividade econômica maluca na fronteira. Inclusive, se não me falha a memória, eu vou ver se eu consigo colocar. Eu sempre me comprometo a colocar essas coisas e geralmente coloco. Mas tem uma reportagem do Globo Repórter. Foram feitas várias, documentando a migração de venezuelanos refugiados para o Brasil. Inclusive, eu vou ver se eu consigo achar essa reportagem e eu coloco para vocês no Venezuelanos e Cubanos. Eu vou tentar colocar aqui para vocês depois na descrição, se eu não esquecer ou conseguir achar. Quanto mais pensávamos sobre isso, melhor parecia a ideia. A Venezuela, o mais recente queridinho dos defensores do socialismo, não está manchada com a mesma longa história de repressão política de outros países. Pelo menos não estava em 2017. A Venezuela foi um exemplo de socialismo democrático, entre aspas. Pelo menos, até recentemente, era o modelo admirado pelos intelectuais ocidentais que o defendiam para imitação como sendo um paraíso socialista. E hoje são os países nórdicos que, como a gente já viu no capítulo anterior, não tinha nada de socialismo. Agora, as coisas estão desmoronando. Mas os defensores ainda insistem que os problemas do país não têm nada a ver com o socialismo. Sempre terceiriza os problemas econômicos para embargo. É praticamente um conspiracionismo digno de neocom. Os intelectuais ocidentais, a quem Lênin chamou de idiotas úteis, tendem a ignorar ou dar desculpas para os fracassos econômicos e atrocidades humanitárias dos regimes socialistas. Hoje, os idiotas estão ficando sem lugares para admirar. Quase nenhuma pessoa sã considera a Coreia do Norte um Estado modelo. Aqui tem uma nota de rodapé. Dizemos quase porque em 2012, o Center for Participant Education, uma organização estudantil na Alma Mater de Bob, na Universidade Estadual da Flórida, realizou um programa exaltando as virtudes da Coreia do Norte Democrática. E aí tem um link aqui, referenciando esses comentários. Embora os defensores de Castro ainda aproveitem os sistemas de educação e saúde cubano, quase todo mundo reconhece o regime comunista, comunista entre aspas, porque é uma etapa socialista, enfim, como politicamente repressivo e economicamente atrasado. A Venezuela deveria ser diferente. Em 1992, o coronel Hugo Chávez foi preso por dois anos após uma tentativa fracassada de golpe. Então ele se tornou um político, vencendo as eleições presidenciais em 1998 com 56,2% dos votos, no que foi considerado uma eleição mais ou menos justa. Chávez estabeleceu uma nova Constituição em 1999, foi reeleito um ano depois com 59,8% dos votos. Para muitos observadores, o socialismo bolivariano, criado por Chávez, batizado em homenagem ao revolucionário anticolonialista do século XIX, Simon Bolivar, parecia ser um sucesso. Em 2011, Bernie Sanders, um democrata, se diz socialista, do Partido Democrata Americano, disse, Para muitos sociólogos da pauta marxista, Horatio foi responsável pelo florescimento da dita mentalidade americana moderna, baseada no louvor ao aquecimento material e na dignificação da classe média. Fecha a nota de rodapé. Quem é a república das bananas agora? Aí está referenciando a nota de rodapé, The Close Gaps, Disparity, The Threat and America. Diminua as diferenças, disparidade que é ameaça ao América. Aí tem o website do Senado Bernie Sanders aqui e a referência ao link. Fecha a nota de rodapé de novo. Na mesma forma, após a morte de Chávez em 2013, o site Saloon publicou um artigo intitulado Milagre Econômico de Hugo Chávez, afirmando que Chávez acumulou um histórico econômico que um presidente americano, obcercado por legado, só poderia sonhar em alcançar. Aqui também tem a nota de rodapé referenciando. Precisamos experimentar esse paraíso socialista por nós mesmos. Depois de acompanhar durante alguns meses as notícias sobre o comércio, Colômbia e Venezuela, programamos nossa viagem. Em 2 de janeiro de 2017, ainda exibindo nossas respectivas ressacas de Ano Novo, pegamos um curto voo noturno em Dallas para Bogotá e continuamos para Cúcuta na manhã seguinte. Cúcuta foi uma surpresa agradável. Sexta maior cidade da Colômbia, com uma população de 650 mil habitantes, Cúcuta ostentava um horizonte impressionante, arquitetura atraente e edifícios de escritórios bem conservados. Às vezes, embora as ruas estivessem congestionadas, estavam em boas condições. Havia uma variedade de restaurantes e opções de compra a uma curta caminhada no nosso hotel, no centro. Quando saíamos para beber à noite, nos sentimos tão seguros quanto em qualquer outro lugar da América Latina. Entretanto, não estávamos lá para ver Cúcuta. Estávamos lá porque Cúcuta fica na margem oeste do Raso e Lamacento, Rio Táxira. Onde duas pontes e outras travessias não oficiais de rios ligam a Colômbia à Venezuela. E aqui tem uma foto de pessoas atravessando a ponte entre a Venezuela e a Colômbia todos os dias em busca de bens de primeira necessidade. Ali os venezuelanos, em seus primeiros dias socialistas, contrabandeavam mercadorias para a Colômbia. Para serem vendidas a preços de mercado e, portanto, com lucro. Hoje é onde os venezuelanos compram produtos básicos não disponíveis em casa. A caminho da ponte Santander, a menor das duas travessias oficiais, encontramos-nos com Julian Villabona, repórter do Pan & Post. Um amigo em comum nos apresentou Julian e concordou em nos ajudar a falar com as pessoas na fronteira enquanto escrevia sua própria história para o site do post. Depois de uma curta viagem de carro, a estrada pavimentada de quatro pistas terminou em um cruzamento empoeirado perto da ponte Santander, que estava fechada ao tráfico de veículos. Havia cerca de uma dúzia de pequenas lojas permanecentes de beira de estrada e, pelo menos, o dobro de barracas temporárias de beira de estrada que ofereciam uma grande variedade de bens de necessidades básicas. Farinha, óleo de cozinha, açúcar, papel higiênico, doce, feijão. Bem como itens de maior valor de venda, como pneus que estavam em falta na Venezuela. A ponte fervilhava de tráfico de pedestres, todos os dias. Milhares de venezuelanos vêm com malas, sacolas, carrinhos, mochilas e engradados. E os carregavam com tudo o que podem pagar e levar para casa. Esses não eram venezuelanos empobrecidos, eram membros da classe média, com meios para viajar até a fronteira e comprar mercadorias. Quando chegamos ao posto do controle colombiano, no meio da ponte, Julian perguntou o que queríamos fazer. A polícia da fronteira colombiana estava verificando passaportes apenas casualmente. Poderíamos ir direto para a Venezuela se quiséssemos, mas conseguiríamos voltar para a Colômbia? Julian teve uma breve conversa com o guarda, que encolheu os ombros, convencendo a Julian que a reentrada seria um noai problema para dois economistas gringos e seu guia, e cruzamos para a Venezuela. Bom, se eles estão de volta nos Estados Unidos agora, então aparentemente deu tudo certo. Mas vamos ver se não tem nenhum plot twist na volta. O posto de controle venezuelano tinha um único homem uniformizado, ele também não se importava conosco. Estava muito ocupado vasculhando as bolsas de uma mulher e confiscando itens para si mesmo. Comparado com a agitação das lojas do lado colombiano do Rio, o lado venezuelano era assustadoramente silencioso. A loja Dutch Free oficial há muito havia sido abandonada. O único outro estabelecimento era um grande posto de gasolina com o atendente esperando zelosamente em cada bomba. E aí a gente vai ver a diferença entre um cara entrar como turista e um cara entrar na base do migué na Venezuela. Porque você sabe que os nossos queridos políticos que falam bem da Venezuela entram lá como turistas. E olham só a parte boa do país, dos países latinos socialistas centralizados. O governo venezuelano subsidia os preços da gasolina para que, a cerca de 50 centavos o galão, a Venezuela desfrute das gasolinas mais baratas do mundo. Aparentemente é uma economia mista, apesar da produção ser centralizada de certa forma. Se bem que se a gente parar para pensar um sistema centralizado, uma economia planificada, você tem uma produção baseada num sistema de cupons. Então, não está tão errado. Apesar de não existirem preços de mercado para os meios de produção, podem existir uma espécie de relação quantitativa dos bens e serviços para o consumidor final. Entretanto, mesmo com combustível tão barato, não havia clientes para o bem equipado posto de gasolina. Aparentemente, os planejadores socialistas da Venezuela não previram que uma ponte fechada para veículos poderia não ter muitos clientes. Enquanto caminhávamos em direção ao vilarejo da Urenha, Julian ficou visivelmente desconfortável. Embora não tivéssemos sacos de mercadoria para roubar, Bob e eu éramos os únicos americanos à vista, tornando-nos alvo de roubo ou sequestro. É, que nem um paulista entrando no Rio de Janeiro. Brincadeira. Concordamos que era melhor não ficar muito tempo na Venezuela e, tecnicamente, sem vistos, estávamos lá ilegalmente. Eventualmente, trocamos de direção, nos juntamos ao venezuelano rumo ao oeste e retornamos à Colômbia sem incidentes. Depois de examinar algumas lojas, encontramos o que precisávamos. Bahia, uma cerveça colombiana. A loja ficava à frente da estrada de terra e tinha algumas cadeiras de plástico e uma mesa. A música estava alta, mas a cerveja estava gelada. E tínhamos uma boa visão de idas e vindas. No Brasil também a música estava alta junto com a cerveja gelada. O que observamos foi uma pena. A Venezuela já foi uma das economias mais livres do mundo, de acordo com o índice do Bob. Em 1970, a Venezuela obteve 7,2, tornando-se a décima economia mais livre do mundo. E quando a economia da Venezuela era livre, o país era relativamente próspero. De acordo com o Banco Mundial, em 1967, o venezuelano médio era quase 2 mil dólares mais rico do que o espanhol médio. Entretanto, em 2014, o venezuelano médio ganhava apenas cerca de 200 dólares a mais do que ganhava em 1967. Em quase 50 anos, os venezuelanos tiveram um crescimento econômico praticamente nulo. Enquanto os espanhóis viram sua renda média mais que dobrar. E segundo algumas estimativas, a renda venezuelana caiu 50% desde 2014. Então, a economia passou da estagnação ao colapso. Hoje, a Venezuela está em último lugar no índice de liberdade econômica, com uma pontuação de cerca de 3. No índice, né? Eu acho que é de 0 a 10. Coreia do Norte e Cuba não têm classificação. As mais recentes classificações de liberdade econômica estão disponíveis online e no site do Fraser Institute. Como economista, Bob e eu sabemos que a liberdade econômica leva, quase inevitavelmente, a bons resultados econômicos. Pois as pessoas livres têm tanto incentivo quanto a capacidade de melhorar suas próprias vidas e no processo a vida de outras pessoas. Adam Smith colocou isso melhor em seu livro Riqueza das Nações quando escreveu sobre uma mão invisível que guiava o interesse econômico individual para um bem maior. Cara, é que assim, eu não gosto da mão invisível porque ela era uma figura de linguagem que ficou super valorizada. Se tornou meio que um rótulo odioso para a esquerda, sabe? É complicado. É mais fácil você realmente explicar como que interesses descoordenados tendem a se coordenar. E eu recomendo outra leitura aí, competição e atividade empresarial do Israel Kirchner, para isso, né? Como vocês sabem, eu sou kirchneriano, defendo uma visão evolutiva da microeconomia, né? E basicamente, como que isso acontece, né? Os indivíduos, eles não têm o conhecimento das melhores formas de atender as necessidades deles, certo? Mas, quando você coopera com outras pessoas, você se especializa naquilo que você é relativamente mais produtivo. E cada pessoa se especializa naquilo que ela é relativamente mais produtiva. É matematicamente provado, tá? Que o padrão de consumo, você tem acesso a mais meios para satisfazer os seus mais variados objetivos. Desde os objetivos mais de necessidades básicas, até os objetivos mais complexos, mais humanos, digamos assim, certo? E se faz isso, através do quê? Essa divisão do trabalho, ela gera uma especialização em etapas diferentes que permitem a criação de bens mais complexos e mais eficientes para a satisfação das necessidades humanas, ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade produzida desses bens, tá? Isso daí colocando em termos bem descritivos, mas introdutórios, tá certo? Se você quiser saber mais, tem uma playlist aí de microeconomia e de economia austríaca que eu explico o processo de mercado. Tanto a visão neoclássica quanto a visão evolutiva austríaca do processo de coordenação, tá? Mas é interessante vocês verem essas duas playlists que a gente aborda isso com mais calma, tá? Mas em linhas gerais é isso. Como o Smith colocou, cada indivíduo não pretende promover o interesse público. Nem sabe o quanto está promovendo. Ele pretende apenas a sua própria segurança. E ao dirigir aquela indústria de tal maneira que sua produção seja de maior valor, ele não apenas... ele pretende apenas o seu próprio ganho. E ele é, neste, como em muitos outros casos, conduzido por uma mão invisível para promover um fim que não era parte de sua intenção. E aí ele está colocando aqui uma referência à riqueza das nações, tá? Mas o que acontece é o seguinte. O lucro, basicamente, ele não é um excedente do valor de produção gerado pelo trabalho médio, tá? Imputado na produção. Isso daí... Existe uma discussão longa. Inclusive, eu escrevi um artigo base... Alicerçando, né? A teoria da utilidade marginal. E contrastando com a concorrente, que é a teoria do valor do trabalho. E... Existem algumas complicações teóricas na construção do valor do trabalho. Tanto do Ricardo quanto do Marx. Sado Smith é ridícula de inconsistente. Depois eu pego aí o riqueza das nações para fazer uma análise. Mas, assim, eu já li ela bem confusa e ela bem mal construída. Mas, basicamente, qual que é a origem do lucro, tá? Não vou explicar porque eu rejeito essa teoria, porque isso daí é um debate um pouco extenso, tá? E... Além disso, o marxismo é um corpo teórico que eu ainda estou estudando. Mas, o que que... O que que gera o lucro? Já que existe uma economia de lucros e perdas, né? Porque você não tem só lucro, você tem prejuízo também. E o prejuízo, ele faz parte do processo. Ele não é uma coisa relativa apenas a crises, mas ele faz parte do processo de mercado, né? O lucro, basicamente, é uma... É uma... Um ganho auferido de uma transformação dos recursos de uma maneira que anteriormente era... Antes da transformação, era menos valiosa para as pessoas para quem ele está fornecendo esses recursos do que após a transformação. Então, é um ganho de utilidade, de certa forma, certo? E esse diferencial vai gerar um ganho monetário, né? Para aquela pessoa. Ou, se a gente pensar em termos de troca direta, um ganho de outro bem que ele valora mais do que aquilo que foi produzido, tá? Então, o lucro é uma espécie de arbitragem intertemporal e também da forma que o recurso se apresenta, tá certo? Dentro da teoria de processo de mercado, o lucro, ele vai, aos poucos, coordenando as expectativas dos agentes acerca das disponibilidades, né? As oportunidades de comprar mais barato e vender por um preço maior. Ele vai coordenando as expectativas dos agentes até equalizar num preço de equilíbrio. Mas esse preço de equilíbrio, que também vai determinar a quantidade, ele é um alvo móvel, né? E ele também inclui questões qualitativas. Então, um conjunto de qualidades dos bens que também depende da observação das tendências dos consumidores e a maneira mais eficiente de atendê-las, tá? Então, é mais uma questão de ordem do que meramente o equilíbrio de preços e quantidades que a gente está acostumado a na teoria, tá? E é um processo ininterrupto, porque as necessidades humanas e as maneiras mais eficientes de atendê-las são algo que está em constante mudança conforme o conhecimento avança, tá? Não existe um ponto definitivo de equilíbrio estático que simplesmente todo o problema do cálculo econômico acabou, certo? Assim como as maneiras mais eficientes, não só em termos da qualidade dos recursos, mas das formas mais eficientes de produção, também é um conhecimento tácito transmitido através das negociações, certo? Que é expresso nos preços dos fatores de produção. Por isso que você precisa ter propriedade privada dos fatores de produção, para você saber, em cifras financeiras, as formas mais eficientes e minimizadoras de gastos de recursos para atender as necessidades das pessoas e os critérios qualitativos que tornam o bem final melhor avaliado pelos consumidores. Que é isso que vai se refletir na disposição a pagar dos consumidores, certo? Porque senão, se você não atender as necessidades dos consumidores e a disposição a pagar foi inferior aos custos de produção, ou seja, você apresentar os bens de uma maneira que eles são pior avaliados do ponto de vista dos consumidores, você não vai conseguir ter lucro. Na verdade, você vai ter prejuízo. Se você quiser liquidar os estoques, você vai ter que vender por um preço inferior ao custo dos fatores de produção, que são preços também, certo? E ao mesmo tempo, se a gente pensasse se isso fosse determinado, por exemplo, pela quantidade de trabalho médio colocado na produção, o preço do trabalho médio, que é o salário, ele é determinado, dentro dessa teoria, pelo mínimo de subsistência que é historicamente determinado. Mas se a gente pensar o que determina o valor do mínimo de subsistência dentro dessa mesma teoria, também é o tempo de trabalho médio dentro dessas mercadorias que são consideradas de necessidades básicas. Então, o que vai determinar é essa cesta de consumo, chamado de mínimo de subsistência. Mas o que determina esse mínimo de subsistência é nada mais, nada menos que o tempo de trabalho médio que é determinado pelo mínimo de subsistência. Então, percebe como você entra num regresso infinito se você fizer uma análise mais fria. E também tem a questão da determinação do trabalho simples em termos de trabalho mais complexo, que simplesmente são furos que a gente pode explorar dentro da teoria que a gente consegue encontrar inconsistências e argumentos circulares. Mas isso daí, se vocês quiserem saber mais, está aí no meu artigo. Não vou me estender muito mais sobre isso porque eu já falei isso de uma maneira mais completa lá. Depois eu vou colocar aqui o texto na descrição. Então, essa mão invisível, que eu odeio essa figura de linguagem, requer duas coisas. Liberdade, estado de direito. A lei é necessária para garantir os direitos de propriedade. E as pessoas precisam de liberdade para comercializar. Voluntariamente, bens e serviços a preços livremente fixados da maneira que eu expliquei. Sentado em um mercado na Colômbia, você pode ver na prática que os economistas podem explicar em teoria. Mercados livres e preços de mercado transmitem informações, na verdade, conhecimento tácito, não informação. Eles dizem aos consumidores se um bem é abundante ou relativamente menos escasso. Escassez econômica não está relacionada à escassez na linguagem popular. Escassez na terminologia econômica significa que os bens econômicos são bens que são insuficientes para o atendimento aos recursos para a construção desses bens, para esses vários bens. São insuficientes para atender todas as necessidades humanas. Daí que vem o problema da economização, que você precisa maximizar a forma de alocar os recursos. Mas essa maximização é um exercício diário, não é que nem na teoria que tudo é dado e você simplesmente maximiza as funções. Esse é o problema, por exemplo, do socialismo neoclássico, que você simplesmente simula um mercado e utiliza equações diferenciais que a gente aprende na microeconomia. Não é assim que as coisas funcionam, porque os pressupostos da microeconomia pressupõem que muitas coisas que não são dados são dados, certo? E o problema é você descobrir no dia a dia quais são as formas que os consumidores vão melhor avaliar os recursos no futuro. Porque o que está no passado é no passado. Pode existir alguma certa regularidade, mas não existem garantias. Existe uma repetição de padrões, mas não da exata mesma forma e no exato mesmo tempo, certo? E podem ocorrer revoluções que mudam completamente a forma que os consumidores avaliam os bens no mercado. Vou dar um exemplo. Máquinas de escrever, certo? Com o surgimento de microcomputadores, certo? Foi um exemplo de revolução. Muitas pessoas se especializaram em datilografia e basicamente foi uma especialização jogada no lixo, porque logo em seguida surgiram microcomputadores, para vocês terem um exemplo, certo? Então vamos lá. Dizem que os consumidores tinham um bem abundante, portanto barato, ou escasso, portanto caro. Então, isso também tem a ver com a questão da utilidade marginal. Os bens que são relativamente menos disponíveis, que são relativamente mais escassos, são bens cujas necessidades são mais latentes exatamente porque os meios para a satisfação desses objetivos, eles são insuficientes, mais insuficientes. Então essas necessidades não foram ainda atendidas em maior grau, então por isso elas são melhor avaliadas, enquanto os bens relativamente mais disponíveis, eles são menos valiosos exatamente porque essa necessidade não está tão latente porque os meios para a satisfação delas são relativamente abundantes, tá bom? Por sua vez, o que os consumidores estão dispostos a pagar, olha lá, informa os produtores e empresários quais bens são mais valiosos, algo que pode variar de acordo com o tempo, lugar e cliente. O objetivo do empreendedor é ganhar dinheiro, não promover eficiência econômica ou desenvolvimento econômico. Entretanto, ao atender a demanda dos clientes, os empreendedores inevitavelmente tornam a economia mais eficiente e bem sucedida, desde que o sistema de preço seja preciso, que é garantido pelo mercado livre e aberto. Qualquer coisa impedida no livre mercado também impede exatidão de preços, até aquela questão de tendência a monopolização é balela, porque o que gera a tendência a monopolização não é o livre mercado, mas é a própria regulamentação, porque a regulamentação impõe custos de entrada para novos entrantes ao mesmo tempo, e que se você fala, por exemplo, de ganhos de escala, você não tem como determinar se existe realmente uma minimização do custo médio quando você elimina o preço para os fatores de produção monopolizados, porque você não tem preço de mercado, já que eles são monopolizados, certo? Então o monopólio natural em si, ele não consegue fazer o exercício diário de minimização de custos quando ele não tem cifras para esses custos que determinam essa escassez relativa, porque a escassez relativa é sempre relativa à demanda, insuficiência em relação à demanda, isso é escassez, não dá para você entender a escassez no mero fato de que o bem não é ilimitado, ele não é ilimitado em relação a algo, em relação a objetivos humanos, certo? A escassez é um problema exatamente por causa disso, tá? Mais fundamental ainda é a propriedade privada, que torna possível possuir bens, portanto, comprar e vender, e aí você tem os indicativos de escassez relativa através das negociações, que leva a avaliações intersubjetivas que vão convergindo às expectativas dos agentes, tá? Outros fatores também estão em jogo, é claro, a inflação causada pela impressão imprudente de dinheiro do governo distorce os preços, discussão, né, bem polêmica, mas eu concordo com eles, tá? Impostos e regulamentos fazem o mesmo trazendo custos adicionais ao comércio, quando a Venezuela era uma economia mais livre, era relativamente próspera, porém, à medida que o governo se envolvia mais na regulamentação da economia, tornava-se cada vez menos livre, menos eficiente, menos produtiva, quando Chávez chegou ao poder, esse processo já estava em andamento, ele apenas dobrou a aposta, transformando a regressão econômica em desastre econômico, regressão, eu sempre penso em modelo de regressão linear, vamos lá, os direitos de propriedade inseguros na Venezuela, as indústrias nacionalizadas, os impostos punitivos, a inflação monetária e as regulamentações focantes dos negócios resultaram no que vimos, em detalhes vívidos e comoventes, na Ponte Santander, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, venezuelanos de classe média empobrecidos carregando fardos de açúcar, arroz, feijão e fraldas, vimos os fatos econômicos como resultado possível da teoria econômica, exatamente porque, principalmente porque um governo central não consegue, apenas com os tecnocratas, estabelecer quais são as necessidades de cada singular indivíduo na sociedade, o cara que está lá em Brasília não sabe quem é você, ele nunca viu a sua cara, ele não sabe o que você precisa, quanto mais você tem essa centralização, menos você consegue ter o conhecimento das particularidades, por mais que você tenha um conjunto de pessoas tomando a decisão nessa mesma instituição, você não consegue se adaptar se você não tem uma tradução dessas necessidades, dessas coisas subjetivas que estão na mente das pessoas em dados, de fato, cifras, certo? Você pode até ter isso no mercado de bens de consumo, na forma de cupons, certo? Mas você não tem isso na forma da eficiência dos fatores de produção e também não tem inovação, porque é tudo burocrático, é tudo depende da tomada de decisão central, você não tem autonomia de tomada de decisão para melhorar a forma de produzir os bens para as pessoas ao mesmo tempo que a receita é unilateral, a receita do Estado, você não depende das pessoas voluntariamente darem dinheiro naquilo que elas enxergam como melhor, que melhor atende as necessidades delas, entende? É um problema muito complexo, mas em linhas gerais a gente já começa a conseguir construir isso no imaginário, porque isso daí é um problema, certo? os direitos de propriedade inseguros na Venezuela, as indústrias nacionalizadas, impostos punitivos, a inflação monetária e as regulamentações sufocantes dos negócios resultaram no que vimos em detalhes vívidos e comoventes na Ponte Santander, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, já li essa parte, os venezuelanos buscando bens de necessidade básica. Aí tem uma foto aqui dos venezuelanos fazendo a fila para tentar obter um visto para entrar na Colômbia, estima-se que 4 milhões de venezuelanos tenham fugido do país desde o início da crise. Na manhã seguinte fomos a Ponte Simbom Bolívar, mais uma vez o lado colombiano estava cheio de comércio, só que mais, uma confusão caótica de pessoas, veículos de entrega, ônibus, táxi, motocicletas e carrinhos de empurrar manobrando por um labirinto de estradas empoeiradas e congestionadas repletas de lojas. Vendedores gritavam aos venezuelanos que vinham para a Colômbia, o grito de uma mulher em particular, compramos pelo, chamou nossa atenção, vamos falar com ela, eu disse, li sobre isso, Denise era conhecida como Drager, uma intermediária, ela explicou estar buscando mulheres venezuelanas desejosas de vender seus cabelos e as levaria a uma barbearia improvisada onde seus cabelos seriam cortados e usados para fazerem extensões. Cara, é engraçado, existe um mercado para cabelo e eu não estou falando isso só nesse contexto aqui, realmente dá dinheiro vender cabelo, você acredita? o meu amigo Kai inclusive, ele chegou a, acho que doar cabelo inclusive, para, não, eu não vou me atrever a palpitar aqui, mas ele fez doação de cabelo e cara, tem muita gente que realmente compra cabelo, cara, existe um mercado para isso, não? É muito absurdo na minha cabeça isso daí, mas, se vendem perucas porque não venderem o cabelo, né? Quanto cuesta? Cuesta. Eu queria saber quanto ela pagava as mulheres por seus cabelos. Ela balançou a cabeça dizendo algo que não entendi, Julian explicou, ela acha que você quer vender o seu cabelo, ela não quer isso, é muito curto e vermelho para ser comercializado. Julian disse a ela que eu pretendia dizer em espanhol, ele disse que o preço variava dependendo da qualidade e comprimento, mas para cabelos muito bons e longos ela daria talvez até 80 dólares. De acordo com o artigo da Reuters que eu havia lido, cabelos de comprimento médio valiam cerca de 20 mil pesos, 60 mil pesos colombianos. Na época era cerca de 20 dólares. Caralho, que inflação, hein, mano? Isso pode não parecer muito, mas aproximadamente o que um venezuelano com um emprego com salário mínimo e comida racionada ganha em um mês. Se a gente converter isso daqui para real, dá dois, dez, cem reais, por exemplo. Cem reais vale basicamente o que dezesseis reais valiam no começo do plano real hoje em dia. Para vocês terem uma ideia. Aqui na fronteira até mesmo 20 dólares ajudariam a levar para casa necessidades valiosas. Novamente, aventuramos-nos brevemente pela Venezuela. Entretanto, toda a ação acontecia do lado colombiano da fronteira. Então, voltamos e conversamos com os venezuelanos que carregavam suas malas pesadas sob o sol quente. A maioria parecia nervosa e em guarda. Os roubos são comuns. Falava apenas brevemente e com cautela, dizendo que vinha comprar o necessário. Eles geralmente falavam mais em entrar na Colômbia do que sair dela. Um casal, obviamente, de classe média, Paulo e Ana Maria, conversou longamente conosco. Eles tinham vindo da Ciudad Bolívar, no extremo leste da Venezuela, para comprar suprimentos. de acordo com o Google Maps, Ciudad Bolívar, fica a cerca de 1250 km a leste, cerca de 18 horas de carro. Disseram que a viagem havia levado 3 dias, porque era perigoso demais dirigir a noite. Caralho! Paulo nos disse, viemos comprar arroz, remédios, sabonetes, xampus e outras coisas, como peças de carro, que não estão disponíveis em casa. Eles vinham para a Colômbia a cada 3 meses. Acrescentou, mas esta seria a última viagem, porque o perigo dos bandidos está ficando grande demais. Essencialmente, eles precisavam fazer essas viagens por causa das políticas socialistas da Venezuela, que haviam destruído a produção doméstica de bens básicos e limitado a disponibilidade de importações. Nos primeiros dias da presidência de Chávez, as importações anuais de alimento para a Venezuela eram, em média, cerca de 75 dólares por pessoa. Depois que Chávez confiscou mais de 10 milhões de acres de terras agrícolas, privadas, a produção de alimentos entrou em colapso e as importações de alimento dispararam. Em 2012, pouco antes da morte de Chávez, as importações de alimentos atingiram uma média de 370 dólares por pessoa a cada ano. Hoje, o governo venezuelano não pode se dar ao luxo de subsidiar a importação de alimentos. Então, as pessoas precisam encontrar alimentos no mercado negro ou na Colômbia. Cara, estava em 75 dólares por pessoa. isso daí praticamente triplicou, velho. 3721, mais que triplicou, né? Exato. 461, 464, 4728, caramba. Mano, quem tuplicou, velho? Bizarro, bizarro. Quem tuplicou o número de importações média dentro da Venezuela? Então, as pessoas precisam encontrar no mercado negro e na Colômbia. Julian nos contou sobre Sabrina Marti, uma repórter que trabalhava em uma matéria sobre as novas regulamentações para padarias na Venezuela. Sabrina disse a ele que as padarias devem comprar farinha importada do governo, detentor do monopólio da farinha importada. O governo, porém, não tem farinha suficiente para atender a demanda, como esperado. Os controles de preço impostos pelo governo impossibilitam as padarias obter lucro. Então, se você tem um preço máximo, você sabe, tem um excedente de demanda sobre oferta. Se não cobre os custos de produção, você vai diminuir a quantidade para cobrir os custos de produção. Mas, ainda assim, não vai dar certo porque o preço vai estar congelado. Então, você tem o que você teve, por exemplo, no plano cruzado, no governo Sarney, prateleiras totalmente vazias. Regulamentações exigem que as padarias ofereçam pão durante todo o dia útil, significando que os donos da padaria precisam infringir a lei comprando farinha no mercado negro ou tendo prateleiras vazias. Em qualquer caso, espera-se que administrem seus negócios com prejuízo. Tínhamos lido uma história semelhante, na qual o governo confiscou milhões de brinquedos de uma empresa e prendeu seus executivos porque o preço dos brinquedos era supostamente alto demais. Essas histórias não são incomuns na Venezuela. Sabrina entrevistou o Vitor Maldonado, diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria e Serviços de Caracas. E aqui tem o link da matéria na nota de rodapé. Maldonado relatou que só em 2016 mais de 30 mil empresas venezuelanas fecharam. A Venezuela tinha 800 mil empresas antes de Hugo Chávez chegar ao poder em 1999, enquanto apenas cerca de 230 mil permanecem hoje. É, é um socialismo de economia mista mais puxado para a centralização. Se a gente pensar também na se a gente pensar também nas empresas estatais. Confederação das associações de agricultores, Fedeagro, informou que a produção de arroz, milho e café na Venezuela caiu 60% na última década. Da mesma forma, o número de bovinos de corte no país diminuiu 38% nos últimos cinco anos, de acordo com Vicente Carrillo, o ex-presidente da Associação de Pecuaristas da Venezuela. Colapso de empresas privadas obrigou as pessoas a dependerem do governo para receber doações, mas nunca foi suficiente para todos. Claro, as pessoas fazem filas de manhã cedo para obter alimentos e suprimentos racionados pelo governo, mas as filas são longas e os itens são poucos e destinatários são alvos de ladrões. Isso nos traz de volta as pontes perto de Cucuta, onde não há atacadistas pertencentes ao monopólio do governo. Acho que não está pegando tanto aqui no áudio, mas vamos lá. A vontade de socar, eu amo esse cachorro, como ele é chato. Onde não há atacadistas pertencentes ao monopólio do governo, nem controle de preços arbitrários, nem limites aos lucros. Nenhum dos mercados pode fornecer o que o governo venezuelano não pode. As lojas na Colômbia estavam bem abastecidas. Havia três ou quatro farmácias perto da ponte, vendendo uma grande variedade de remédios de suprimento. A comida a granel estava por toda parte, e pallets de saco de arroz eram constantemente descarregados nos caminhões para as vitrines. Cartões telefônicos, óleo de cozinha, fraldas, lanches para embalados, sucos e muitos outros produtos básicos estavam amplamente disponíveis. Havia barracas de beira de estrada vendendo comida e sorvete. Segundo o Hullian, os preços eram baixos mesmo para os padrões locais. Meio quilo de arroz custava menos de um dólar. A única coisa que não conseguimos encontrar foi cerveja. Aí é triste, né? Estava disponível para a viagem, mas estávamos procurando um lugar para nos sentar e observar as pessoas. Finalmente, encontramos um lugar pequeno e empoeirado, com algumas cadeiras de plástico, surradas e um refrigerador de cerveja. Não ficava em um dos principais becos de compra, mas era a única opção por perto. Pegamos um par de baías, que custou cerca de 33 centavos cada. Baia! Falta pouquinho, tá, gente? Para a gente terminar. Na verdade, esse capítulo é curto, né? Eu fiz vários parênteses aqui, vocês vão me matar. Simbora! Não só as cervejas eram baratas, mas nos considerávamos afortunados, porque para os venezuelanos a cerveja havia se tornado um luxo. Na Venezuela, seis meses antes, não havia cerveja alguma. Isso mesmo, a cerveja acabou. Aí é tristeza. Empresas Polar, a maior cervejaria do país, que produz 70% da cerveja da Venezuela, fechou todas as quatro cervejarias no último mês de abril, quando ficou sem ser vada amaltada. E ainda era cerveja boa, hein? Mais precisamente, a empresa ficou sem moeda estrangeira, necessária para comprar cerveja importada. E aqui tem o link do artigo, na Forbes. Cerveja não é cultivada no clima tropical da Venezuela. Em uma economia de mercado, as empresas Polar teriam negociado moeda nacional no mercado de câmbio estrangeiro para comprar quais querem ingredientes importados de que precisassem. Entretanto, os planejadores da Venezuela controlavam acesso ao câmbio estrangeiro e não alocaram o suficiente para a empresa importar a cevada necessária. Ainda assim, de acordo com o governo, o problema é que Lourenço Mendonça, CEO da Polar, é um ladrão e traidor tentando minar o regime socialista. E aqui tem um link a um outro artigo do John Ott sobre o assunto. Enquanto isso, os venezuelanos ficaram com sede. Por mais horrível que pareça, a falta de cerveja está longe de ser o pior dos problemas da Venezuela. Não para mim. Os venezuelanos não estão apenas com sede, eles estão com fome. A maioria dos venezuelanos não tem acesso a um mercado como o que estávamos. Como resultado, de acordo com uma pesquisa feita por universidades da Venezuela, três quartos dos adultos perderam, em média, nove quilos durante 2016. O melhor regime para emagrecer é o regime socialista, gente. A Caritas, uma fundação humanitária católica descobriu que entre as crianças menores de cinco anos, mais de 11% sofreram de desnutrição moderada ou grave. Aí, ó. A situação só piorou desde a nossa visita. Os venezuelanos perderam em média 11 quilos em 2017. Se você quiser emagrecer, vai viver no regime socialista, gente. E aqui tem um artigo reportando, né, reportando as estatísticas sobre isso. As políticas socialistas da Venezuela estão literalmente deixando o país com fome. É jejum intermitente, gente. Veja bem, não é fome. Dois meses depois de nossa visita, o Ministério da Saúde divulgou estatísticas mostrando que as taxas de mortalidade infantil subiram 30% em 2016. E o ministro divulgou estatísticas, que divulgou as estatísticas, foi imediatamente demitido. Morto. Brincadeira. Lá se vai o artigo 83 da Constituição da Venezuela que declara a saúde é um direito social fundamental e da responsabilidade de Estado que deve garantí-la como parte do direito à vida. Acho que ninguém disse a Chávez escrever um direito e algo, um pedaço de papel não faz se materializar magicamente, como essa galera acredita, piamente. Porém, certamente foi suficiente para enganar a esquerda de Hollywood. Quando Chávez morreu em 2013, Sean Penn escreveu Hoje o povo dos Estados Unidos perdeu um amigo que nunca soube que tinha e os pobres de todo mundo perderam o defensor. Da mesma forma, Oliver Stone maior dentre todos os idiotas úteis, produtor de uma farsa de um documentário de Chávez, minha amiga Hugo, considerado vergonhoso até pela Foreign Policy, escreveu Chora um grande herói para a maioria do seu povo e para aqueles que lutam em todo o mundo por um lugar. Sempre detestável Michael Moore tweetou, Hugo Chávez declarou que o petróleo pertence ao povo. Ele usou o dinheiro do petróleo para eliminar 75% da pobreza extrema, oferecer saúde e educação gratuita para todos. Isso tornava perigoso. É sempre esse discursinho emocional, né, cara? É o estatística Ciro Gomes, data Ciro. Não, o que o tornava perigoso para o povo venezuelano era que os altos preços do petróleo disfarçavam como ele estava destruindo a economia do país. depois de a Venezuela tornar-se inconfundível o fracasso econômico com os bajoladores e canhotos de Hollywood. É, a lei é foda. Assim como Bernie Sanders ficaram repetidamente quietos. Porém, quando pressionados, os idiotas úteis atribuíram o colapso da Venezuela à queda nos preços do petróleo. É sempre, né, a culpa de flutuações externas, né, não é a política econômica do país que é fracassada. Como se isso fosse uma calamidade natural podendo afligir qualquer país. Afligir qualquer país. Na verdade, porém, não apenas os preços caíram, mas a produção de petróleo da Venezuela. Apesar de estar em cima das maiores reservas de petróleo conhecidas do mundo, a produção de petróleo estava em seu nível mínimo em 23 anos, graças ao socialismo. As empresas de petróleo nacionalizadas não mantiveram seus oleodutos e refinarias, porque não tinham fins lucrativos para fazê-la. Kevin Greer, o economista colega meu na Texas Tech, é coautor de um estudo empírico interessante, comparando o desempenho da economia da Venezuela durante o boom do petróleo com as economias de países semelhantes, mas não socialistas. Adivinha? A economia da Venezuela havia melhorado, mas menos do que a de outros países. Na verdade, Kevin diz que se a Venezuela não tivesse seguido as políticas socialistas, a renda teria sido de 20% a 30% mais alta. Os altos preços do petróleo esconderam que a Venezuela estava ficando economicamente atrás de seus vizinhos e apenas mantendo o ritmo quando se tratava de medições de pobreza e mortalidade infantil. Depois da queda dos preços de petróleo, a máscara foi retirada. Então, com a produção ruindo e as receitas do petróleo secando, de onde o governo venezuelano está obtendo dinheiro? Isso é fácil. Eles dirigem uma máquina de impressão de moeda e você não precisa ser um economista bêbado para saber que isso resulta em inflação, a menos que você seja desenvolvimentista. A cada ano, os preços estão subindo cada vez mais rápido. Segundo relatos da mídia, subiram mais de 30% em 2008 para 1.600 em 2016. Hoje é ainda pior. Apenas em março e abril de 2018 a inflação estimada foi de 18.000%. Caralho! Pensa nisso em termos absolutos. Aí tem outra nota de rodapé, mostrando que a inflação quadruplica para 18.000% em dois meses. Na realidade, é impossível medir a inflação adequadamente em um país com escassez tão grande e preços controlados. A hiperinflação é uma das coisas mais instrutivas que um governo pode fazer à economia. Ela devasta os balanços dos bancos e de outros credores. E, como resultado, toda oferta e a tomada de empréstimos são paralisadas. Praticamente todas as casas, fábricas e negócios que você já viu foram criadas com fundos emprestados e bancos falidos significa que não haverá novas casas, fábricas ou negócios. A inflação destrói a poupança real e a capacidade das pessoas de fazerem planos de longo prazo, transformando toda a economia em uma tentativa de gastar dinheiro o mais rápido possível antes que ele perca seu valor. É, só você viu o que aconteceu aqui no Brasil na época da hiperinflação na qual os reajustes de preço eram basicamente mesmo dia em horas diferentes. As pessoas saiam para gastar o seu salário logo. Deixamos a nossa última cerveja gelada para trás e aventuramos de volta no corpo a corpo de compradores. Perguntamos a Julian se poderíamos conseguir alguma moeda venezuelana. Tínhamos apenas alguns pesos colombianos e ele não tinha certeza se aceitariam dólares. Havia negociantes de aparência oficial em quiosques e dezenas de negociantes não oficiais vagando pelas ruas. Bob, com uma nota de 20 dólares na mão, aproximou-se de um sujeito e fingiu que gostaria de trocá-la por bolívares. O cara entregou uma pilha de 30 centímetros de notas de 100 bolívares, o valor mais alto em circulação na época. Bob perguntou se ele tinha notas menores, ele riu, vasculhou a bolsa e jogou alguns maços de nota de 20 e 50. Grátis, riu ele. É, não vale nada. É que nem da dólar do Zimbábue. Você precisaria de uma pilha de bolívares de pelo menos 1 metro e meio para comprar algo no valor de 100 dólares, segundo o Julio. Eles nem mesmo contam as notas em grandes transações, eles apenas as pesam. Caralho. Na verdade, notamos alguns venezuelanos com alguma bagagem aparentemente pesada entrando na Colômbia. De repente, percebemos que as malas estavam cheias de dinheiro. Não é político corrupto, gente. É hiperinflação. Pensamos em levar uma pilha quase inútil de notas a um clube de stripping em Cúcutá para fazer chover. Porém, decidimos não ser muito prudente e irritar strippers colombianos. No final, optamos por fazer nossa pequena parte para bater a inflação venezuelana tirando dinheiro de circulação e levando a pilha de notas para casa como souvenirs. Enquanto caminhávamos em direção a fila de táxis amarelos que esperavam para levar os venezuelanos mais ricos e nós para Cúcutá, Bob perguntou a um transeunte. Caralho, transeunte é foda, hein, mano? Em 1812. Por que Vienes aqui? Por que você vem aqui? Ele olhou para o outro lado da ponte que acabaram de cruzar e simplesmente murmurou não há nada ali. Durante a grande parte de 2017, o sucessor de Chávez, presidente Nicolás Maduro, teve um índice de aprovação que oscilou de 20% a 30% e protestos antigovernamentais foram abundantes. A única coisa que é abundante nesse país. entretanto, Maduro foi reeleito em 2018 em meio a, como disse na New York Times, desilusão generalizada com mais da metade dos eleitores não votando e críticos alegando que a eleição tinha sido fortemente fraudada. Aqui tem as... a matéria, né? Relacionando isso daí. Isso não deve surpreender ninguém porque liberdade política não pode sobreviver sem um grande grau de liberdade econômica. Seu livro de 44, Caminho da Servidão, Hayek argumentou que uma política que uma economia capitalista competitiva é necessária para sustentar a democracia. Uma vez que o país se torne dominado por um credo coletivista, a democracia inevitavelmente se destruirá. Esse é um livro bom, inclusive. É um livro mais mainstream do Hayek. Não tem nada assim de toda a contribuição econômica que ele teve. É mais uma comparação de filosofia política e o coletivismo implícito tanto no fascismo e nazismo quanto no socialismo. De novo, não é uma questão de igualdade. É uma similaridade formal. Inclusive, no Governo Onipotente o Mises explora mais o lado do polilogismo, mas na minha visão são duas faces da mesma moeda. Polilogismo e coletivismo. Se a gente fizer a nossa série os tirocínios acadêmicos, eu vou abordar. Esses livros também vão estar dentro da nossa lista. Da mesma forma, em 1962, Friedman observou evidência histórica falam nisso, sobre a relação entre a liberdade política e o mercado livre. Essa liberdade é uma só, não dá pra você... A liberdade civil, ela é liberdade econômica à medida em que a liberdade civil é uma liberdade para tomada de decisões. Tomada de decisões é exatamente uma tomada de decisões entre alternativas, que é o campo de estudo da economia. de uma sociedade... Não conheço nenhum exemplo, o tempo e o lugar. Ele é muito empirista, eu detesto o Friedman. Mas enfim, de uma sociedade que tenha sido marcada por uma grande medida de liberdade política e que também não tenha usado algo comparável a um livre mercado para organizar o grosso da atividade econômica. Ele só usa exemplos, eu acho importante usar exemplos, mas ele só usa exemplos. Eu não gosto desse tipo de raciocínio. Prefiro mais usar lógica do que usar vários exemplos, mas tudo bem. Isso daí é coisa de esquerdista que decora exemplos e, enfim, tô puto. Apesar do Friedman não ser esquerdista. A razão é simples, sistemas econômicos socialistas centralmente planejados concentram necessariamente o poder econômico na mão dos planejadores do governo que podem, por meio de seus decretos econômicos, punir os disidentes. Foi exatamente o que aconteceu na Venezuela, onde funcionários do Estado foram demitidos por assinarem uma petição exigindo a revogação da eleição de Maduro. Em 2017, o presidente Maduro ordenou uma eleição especial para uma assembleia constituinte que poderia reescrever a Constituição, dando-lhe ainda mais poder. Enquanto a oposição pedia um boicote eleitoral, o governo ameaçava novamente os funcionários do Estado a apoiarem Maduro ou seriam despedidos. De acordo com a Hulters, o vice-presidente da Estatal Petrolífera, Petróleos de Venezuela, S.A., de seus funcionários. Qualquer gerente, superintendente ou supervisor que tente bloquear a assembleia constituinte que não vote ou cujo pessoal não vote deve deixar o emprego na segunda-feira. Caralho! Durante a eleição presidencial de 2018, o governo proibiu os maiores partidos da oposição, reprimiu violentamente os protestos antigovernamentais e adiou a eleição em sete meses para dificultar os adversários. Muitos eleitores foram diretamente da cabine de votação para os pontos vermelhos próximos onde o governo verificava seus documentos de identidade e distribuía comida, essencialmente um suborno para votar. O famoso pão com mortadela. Finalmente, em 2019, uma crise constitucional irrompeu enquanto Juan Guaidó foi declarado presidente interino para a Assembleia Nacional controlada pela oposição. Ele foi rapidamente reconhecido pelos Estados Unidos e pela maioria das nações do hemisfério ocidental da Europa como legítimo líder do país. Enquanto escrevo isto, militares venezuelanos, bem como suspeitos de sempre, Cuba, Coreia do Norte, Nicaragua, etc., estão do lado de Maduro. O partido de Guaidó, embora menos radical que de Maduro, é membro da Internacional Socialista e por isso temos as nossas dúvidas sobre se essa mudança realmente fará a diferença. A Venezuela começou sua experiência com o socialismo democrático há 20 anos, apesar de suas origens democráticas e de um golpe de sorte com o boom do petróleo, o socialismo falhou na Venezuela como falhou em todos os outros lugares, trazendo em seu rastro miséria econômica e tirania política. Isto aqui é o Estado Empreendedor da Mariana Matsukato. Inclusive, a gente vai tratar disso, né? É, tu para tratar disso. Aqui tem uns livros para ler sobre isso. O Tuca me passou um livro interessante. E tem mais outro livro que é Questionando o Estado Empreendedor. Tem um que é O Mito do Estado Empreendedor, que é da Deidre Macloskey, que é o mais conhecido, que tem uns argumentos bons mostrando não séquitos. E tem outro que é o Questionando o Estado Empreendedor e também tem a Máquina do Livre Mercado de Inovação. Mas enfim, como é muita bibliografia, a gente vai tratar disso depois. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje vamos ficando por aqui. Terminou o capítulo 1. O próximo é o capítulo 2, Socialismo de Substância da Cuba. E aí, capítulo 3, Socialismo Sombrio, Coreia do Norte. Capítulo 4, Socialismo Falso China, porque a China é um país de economia mista, que tem zonas de livre mercado, que ele vai tratar disso. inclusive, eu já tomei um spoiler aqui dessa parte. É um livro relativamente curto, gostoso de ler. Socialismo de Ressaca, Rússia e Ucrânia. Inclusive, a relação da Rússia e Ucrânia, eu tenho um livro sobre Holodomor. Se a gente entrar numa ditadura socialista, eu tenho medo do que vai acontecer com a minha biblioteca, mas tudo bem. Novo Capitalismo, Geórgia. Conclusão, de volta à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pós-inscrito. E aí, se pós-inscrito é só uma... Eu cheguei a ler já. A gente pode falar disso daqui também, eu posso fácil. Mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um like aí no vídeo, compartilhar para os seus amigos. E tenham uma boa semana, meus caros. Fiquem com Deus.